Olá a todos, hoje acabei de chegar na Holanda, estou aqui no centro de Rotterdam, uma cidade bonita, charmosa, pelo que eu vi até agora, dá uma olhada atrás de mim, tem uns prédios, eu vou mostrar um pouco da cidade de Rotterdam nesse vídeo, até mais! Tem um chafariz aqui bonito, tem uns prédios grandes aqui perto, esse aqui é o centro, em geral a cidade não tem muitos prédios, a não ser aqui no centro, tem uns prédios altos também, então eu vou mostrar o que tem por aqui, mais um pouco de Rotterdam, Rotterdam é uma cidade bonita, arborizada, tem uma calçada para pedestres, bem larga, tem rota especial para ciclista, rota a rua normal, canteiro central e repete do outro lado. Então esse é um exemplo claro de um bom planejamento na hora de construir essa rodovia. aqui, tem bastante árvores, a grama cortada, tudo parece bem limpinho por aqui. O sol continua alto, agora é sete da tarde, aqui, e vai ficar noite mais tarde. As casas aqui tem uma arquitetura interessante, percebam que tem um ângulo bastante elevado nessas estruturas, isso é para ajudar a baixar a neve, para não acumular muita neve no inverno. Dá uma olhada nessas casas, tudo coladinha uma na outra, nos apartamentos, faz sentido para economizar energia no inverno. Tem uma agulizada jogando uma bolinha ali, para dar vontade de descer lá e jogar também. Tô tomando uma cervejinha, enxugando uma bolinha. Vou parar esse vídeo por aqui. Obrigado por assistirem, vou fazer mais vídeos nos próximos dias.